Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scar e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a co-apresentação do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia. Você está em sintonia com o Brasil Cidadão. Nessa terça-feira, qual é o destaque da semana? O destaque da semana é a instalação da CPI da Covid. Eu acho que ela é importantíssima, no momento que nós estamos vivendo. Nós já estamos em mais de 370 mil pessoas. Eu acho que quando essa CPI acabar, infelizmente, já estaremos em mais de 400 mil. Caminhamos por meio milhão de pessoas mortas nesse país, infelizmente. O sucesso da CPI está na pressão popular para que ela dê resultados e não acabe em pizza. Então, acho que todo mundo, apesar de na sua casa, usando as redes sociais, vamos pressionar a CPI para realmente revelar quem é o responsável por esse caos que foi instalado no Brasil. Você estava pessimista quanto à implantação da CPI. Agora, o seu humor melhorou ou você ainda está desconfiado em relação aos resultados? Melhorou, melhorou. Melhorou. E tem um dado, acho que é importante a gente colocar, que o ano que vem, ano de eleição, e muitos dos senadores que compõem essa CPI possivelmente vão se candidatar ou à reeleição ao Senado, ou então a governador dos seus estados, enfim. Então, ou tem até a sua curriola que ele quer colocar no parlamento. Então, ele vai, acho que, ter uma atitude um pouco mais crítica frente ao governo federal, que é um grande responsável, que todos nós sabemos, pela situação que o Brasil está vivendo. Embora um pessimismo generalizado em relação à pandemia, especialmente em relação à CPI, nós esperamos que funcione e responsabilize o governo federal pelos desmandos durante a pandemia. Mas a pauta do programa do Brasil Cidadão de hoje são os profissionais da saúde na pandemia. Há um ano, o profissional de saúde vem enfrentando um cenário de calamidade, com a lotação das UTIs e a falta de insumos básicos, como oxigênio, e a descrença da população nesse cenário de como lidar diretamente com uma tragédia que equivale à queda de 20 aviões. Para refletir sobre o assunto, nós vamos receber o Gustavo Cabral, que é imunologista, PHD e pesquisador da Universidade de São Paulo, onde lidera a pesquisa em desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus, assim como vacinas para o chikungunya e a zika vírus. O médico Jamil Soleman, ele é médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova Iorque. E os destaques do Observatório do Terceiro Setor, com a Isabela Alves. Gustavo Cabral, bom dia, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Bom dia, Joel, bom dia, Plank, bom dia, Jamal. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é sempre bom esclarecer tanta coisa de forma livre, isso é muito, muito importante para nós. Jamal, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Um bom dia para você. Obrigado de novo pelo convite. É uma delícia estar aqui, apesar do tema triste, que a gente caminha para 400, nós legitimamos 400 mil pessoas mortas. Então, é muito interessante, porque ontem eu li um texto na Folha, do Hélio Schwartmann, que coloca muito claramente, a gente começa a ver esse número e não consegue enxergar pessoas atrás deles. E, apesar disso, eu acho que a gente está fazendo um esforço imenso, esse grupo aqui enxerga pessoas atrás desses números e está tentando, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer, todos os dias, todas as horas, chamar a atenção da comunidade. Olha, atrás disso tem gente, não é um número só, não são 370 mil pessoas e rapidamente a gente está caminhando para as 400 mil mortes. Então, vamos parar, estancar esse processo, porque o próximo na fila pode ser, inclusive, você. Se você não quer virar número, aqui estamos nós. É verdade. Jamal, dois fenômenos assim distintos. Nós naturalizamos a morte aqui no nosso país, na pandemia, e por que nós vivemos nessa síndrome de normalidade, quando, como você acabou de dizer, estamos chegando a 400 mil mortos no país? Eu acho que a gente tem uma variável para o bem e para o mal, que é a imprensa e a rede social. Para o bem, eu me lembro, e hoje de manhã, inclusive, eu vinha refletindo que mudanças, elas podem ser evolutivas ou involutivas. Eu acho que a gente fez uma mudança evolutiva. No primeiro mês da pandemia, por conta da minha atividade de doença infecciosa, eu fui chamado para instrumentalizar a população nas formas que ela podia se proteger. E eu, as primeiras quatro semanas, falava abertamente, usando todo o conhecimento que a gente tinha sobre proteção e máscaras, que as máscaras aumentavam o risco de contaminação de população que não sabe usar. Quem é a população que não sabe usar? Isso inclui a população da área de saúde, que não estava familiarizada com o uso de máscaras. Um contingente, obviamente, estava, outro contingente não estava. E isso se sabia através de vários estudos clínicos que aumentavam o risco de contaminação. A variável rede social e imprensa não estava posta. Quando entrou e que a gente pôde usar dessa rede para dizer, olha, é assim que usa, em quatro semanas, obviamente, todos nós mudamos a opinião sobre um equipamento de proteção individual. e isso foi para a larga escala, incluindo a confecção domiciliar desse equipamento. Veja, isto para mim, olhando agora a evolução, é uma evolução, não é involução. Ao contrário disso, o que a gente está legitimando em relação ao número de mortos, eu acho que isto é uma involução. A gente acabou vendo, e aí, para o mal, porque os números não são capazes de mostrar, ainda que se coloque, eventualmente, histórias pessoais dos indivíduos, não são capazes de mostrar a dimensão dessa catástrofe. E no meio disso, Joel, só para encerrar, a gente ainda tem uma comemoração mórbida, que eu chamo isso de as pessoas fazendo festas clandestinas. Para mim, se você não quer se mover no sentido de demonstrar empatia, fica pelo menos quieto. Assim, nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas fazem festa. Eu, de verdade, não sei qual é o... Para mim, só pode ser para comemorar a catástrofe. Eu não consigo enxergar outra situação num cenário desse. Eu já tentei fazer o paralelo, por exemplo, com a situação de guerra. Então, em alguns lugares, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial tem várias histórias relacionadas a isso, em que o dominador promovia esse tipo de situação. E, ao final dela, a gente tem aquelas festas hedonistas, a ciência e as artes, uma explosão depois dessa contenção. Só que agora, eu acho que é um pouco diferente. Você tem uma coisa que compromete todo mundo, que está do seu lado, e você faz isso. É uma loucura. Gustavo, eu quero te ouvir. Como é que o pesquisador se sente, tem a sua sensibilidade provocada num momento como esse, negacionista? Isso é incrível. Isso vai muito além do senso. Primeiro, é muito complicado explicar, mas, de certa forma, a gente é meio que preparado, nós somos preparados para entender que sempre há o negacionismo, historicamente falando. Mas, esse negacionismo, de certa forma, é fácil de combater. São grupos, são, sabe? Às vezes, a gente brinca entre amigos. Olha, o negacionismo, a antivacina, dando exemplo, é bem europeu, o país que conseguiu a estabilidade social por causa da vacina, sabe? A gente sempre tem essas discussões, historicamente. Mas, hoje, o que mais assusta, Joel, é a questão do poder, do presidente da república dá um suporte ao negacionismo. E, aí, foge do controle. Que a gente chega em pessoas, o número de pessoas que a gente nunca imaginava que nós chegaríamos. Entende? A gente sendo questionado, assim, é incrível. A gente, cito comentários, assim, bem comuns sobre em que ponto nós chegamos. Algumas pessoas, no mesmo post, assim, do Instagram, a pessoa, poxa, parabéns, pelo seu comentário. Poxa, esse cara fez, sei lá, três post-doc na Inglaterra, trabalhando com vacina, parabéns pelo seu comentário. Pô, obrigado. Aí, um pouquinho tempo depois, você faz um comentário que, de repente, não gosta, e, aí, parece que tem um tipo de politização, que eu sempre falo, eu politizo mesmo, que parece que é um crime politizar. Aí, vai lá e fala, esse cara não sabe nada de vacina. agora, só, não sabia, agora não sabe. Então, as coisas ficaram muito, assim, insana. Se você não concordar, você é totalmente fora do... É o fenômeno da polarização, não é? O país está dividido nessa polarização. De acordo com a pesquisa realizada pela Fiocruz, em âmbito nacional e divulgada no último mês, a pandemia alterou de modo significativo a vida de 95% dos profissionais da saúde. Quase metade dos profissionais citaram excesso de trabalho ao longo da crise, com jornadas além de 40 horas semanais. E 45% disseram precisar de mais de um emprego para sobreviver. Além disso, 43% não se sentem seguros no trabalho, enquanto 64% tiveram que improvisar equipamentos de proteção. Esta é a situação dos profissionais de saúde no país, Jamal? No país, fundamentalmente em relação aos EPIs, os equipamentos de proteção individual. É interessante que lugares onde a pressão é maior, por exemplo, São Paulo, de verdade, a gente não teve um problema de distribuição de EPIs. foi absoluta. Eu falo isso, parece que isso foi uma dádiva, não? Não, isso é obrigação. Então, mas é uma obrigação que é tão louco como se a honestidade fosse um dom quando ela é uma obrigação. Então, essas coisas são, que é isso que a gente, inclusive, está falando aqui. Tem coisas que elas precisam ter uma linearidade, precisa ser cartesiano, senão é enlouquecedor. Então, faltar EPI não teve falta aqui. Outra coisa que eu acho que é interessante lembrar é, em alguns lugares a gente não teve falta de, naquilo que compete à governança local, leitos, por exemplo. Não há falta de leitos em São Paulo. Isso é fato. O que a gente pode discutir é a qualidade da assistência. devido também aos hospitais campanas, que foram criados para atender no momento. Mas, de novo, o que parece ser algo doado não passa de obrigação, mas eu acho que a gente tem que contextualizar isso, porque eu acho, você acabou de falar, a gente politiza, mas não partidariza, são situações diferentes, para o bem e para o mal essa questão de novo. Então, a gente, em alguns lugares do país, pela falta, e aí de novo, aí não é política, aí é partido, é uma visão distorcida que não se adiantou, não se preparou, trabalhou numa situação ambígua, que é o que o governo federal vem fazendo, e no governo federal a gente tem pessoas ambíguas e pessoas que escolheram claramente o lado de afrontar, de promover a aglomeração, e tem os ambíguos, que não sabem direito o que vão fazer, e o Ministério da Saúde agora entrou numa ambiguidade, escolheu, não escolheu um lado ainda, ficou na ambiguidade, ora atira aqui, ora atira ali. Então, o que a gente tem visto, por exemplo, em relação às jornadas de trabalho, e aqui, esse estudo, eu também respondi aos questionários, vários do país inteiro responderam esses questionários, ajudando os pesquisadores, o que a gente tem visto, que o nosso trabalho não se encerra na unidade de assistência, que isso é outro aspecto interessante, eu venho, por exemplo, da AIDS, e a gente obviamente tinha toda essa demanda, mas você tinha alguns momentos que eu chamo de descompressão, no caso do SARS-CoV-2, da COVID, a gente não tem nenhum momento de descompressão, de noite, ontem eu tive que responder quatro WhatsApp que eram ter áudios imensos questionando, isso incluía médicos, então, um ano depois, a gente está tendo que responder coisas óbvias de um ano atrás, ou seja, há um processo de desinformação dentro da própria classe médica, é muito grave, o que se atribui a isso? Então, aqui, antes de começar, a gente estava falando, tem os 30%, que desses 30%, eu acho que tem pelo menos 15%, que eu chamo de oportunistas, na minha terra, isso chama chupim, chupim é aquele passarinho que ele não constrói nada, ele usa a casa do João de Barro, ele é tão preguiçoso que ele vai, ele se apropria daquilo que é dos outros, então, também conhecido como Maria vai com as outras, eu acho Maria vai com as outras meio sexista demais, né, porque não é João vai com os outros, né, enfim, mas o fato é que o que a gente tem visto, por exemplo, eu sou de um grupo que tem 270 médicos, um grupo de WhatsApp, e ontem eu tive que contestar uma informação dizendo que num hospital privado daqui havia inúmeros casos de pessoas internadas na UTI que tomaram duas doses de vacina, o que que significa inúmeros casos? Eu acho que nada, né, porque inúmeros casos pode ser dois, três, olha como é grave, a gente está falando de um grupo de médicos, segundo, todo caso de doença numa pessoa imunizada, isso foi uma briga de São Paulo, inclusive, para incluir na ficha de notificação se a pessoa tomou ou não tomou vacina, os casos de, porque a gente, essa é fase quatro, então você tem que acompanhar todos os casos de pessoas que tomaram precisam ser notificados, e aí eu perguntei, onde estão, por acaso, eu também faço vigilância epidemiológica e trabalho em conjunto dentro do CVE, o responsável dentro do CVE trabalha comigo, no Emílio Ribas, então, onde estão esses casos que vocês estão falando? Aí, só que a informação já foi, isso já atingiu, e o WhatsApp tem esse problema, o cara lê o primeiro e não lê a resposta, ainda que você chame atenção para aquele fenômeno. Então, você está colocando uma coisa que eu acho que é fundamental, num momento importante, nessa segunda onda da pandemia, dentro da própria classe, da classe médica a um processo de desinformação. Eu vou querer continuar nesse assunto, Jamal, mas agora eu preciso chamar a Rádio ONU, que é a parceria de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. OMS, alertas para escassez global de novos antibióticos. O Alexandre Soares, de Nova Iorque, tem as informações. O mundo ainda não está desenvolvendo os tratamentos antibacterianos de que precisa desesperadamente, apesar da maior consciência sobre a ameaça da resistência aos antibióticos. A conclusão faz parte de um novo relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, revelando que nenhum dos 43 antibióticos atualmente em desenvolvimento resolvem o problema da resistência às bactérias mais perigosas do mundo. Em comunicado, o diretor-geral assistente da OMS, Anand Balki, disse que a falha persistente em desenvolver, fabricar e distribuir novos antibióticos eficazes, está alimentando ainda mais o impacto da resistência antimicrobiana e ameaça a capacidade de tratar infecções com sucesso. Quase todos os novos antibióticos lançados no mercado nas últimas décadas são variações das classes de antibióticos descobertos nos anos 80. O impacto do problema é mais grave em ambientes com recursos limitados e entre grupos vulneráveis como recém-nascidos e crianças pequenas. A pneumonia bacteriana e as infecções da corrente sanguínea estão entre as principais causas de mortalidade infantil abaixo dos 5 anos de idade. Cerca de 30% dos bebés com menos de um mês de vida com seps morrem devido a infecções bacterianas resistentes a vários antibióticos. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. Continuamos com o Brasil Cidadão o programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre os profissionais da saúde na pandemia com o Gustavo Cabral que é imunologista e PHD e pesquisador na Universidade de São Paulo e o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas Jamal Suleiman. Eu quero te ouvir o Gustavo a gente estava numa discussão antes no bloco anterior antes de ouvir o Franco eu quero falar um pouco com você a respeito de outras vacinas que a discussão sobre elas está sendo superada claro por causa da pandemia mas que elas são muito importantes está tendo uma vacinação aqui em São Paulo outro dia me chamou atenção contra a gripe mas e a Zika Chikuncunha como é que está essa situação de outras vacinas que foram superadas por esse momento grave que o país passa então é um momento bastante complexo a gente tem as campanhas de vacinação como você falou da gripe que todos precisamos aderir assim como a campanha de vacinação da Covid mas desculpa para desenvolver vacina outras vacinas nesse momento é um momento extremamente complexo porque por exemplo a gente tem a pressão para não ir trabalhar por causa da Covid então quando a gente vai trabalhar tem que ser muito bem organizado de forma a não ter aglomeração e tal e os trabalhos estão sendo permitidos pura e simplesmente para a Covid-19 a gente não tem permissão para trabalhar com outras doenças infecciosas em meu caso o que é que eu tento fazer as consequências elas não estão controladas porque a gente falou da Zika no ano passado da necessidade do controle não estão e está longe de controlar para mim eu consigo eu consigo adaptar bem essa questão porque eu trabalho no desenvolvimento tecnológico então o desenvolvimento tecnológico para que eu uso para vacina da Covid é o mesmo desenvolvimento que eu uso para da Zika então o que é que eu faço eu uso a mesma tecnologia então eu mantenho toda a equipe conectada para trabalhar porque uma coisa ajuda a outra então assim havendo assim que surgir mais a permissão e o espaço para fazer os testes aí eu já vou já com o desenvolvimento tecnológico bem mais avançado bem mais testado então a gente tem que ter um pouco dessa habilidade de como fazer outra coisa essa parte financeira porque ciência não se faz apenas com a olha tem uma boa inteligência tem uma boa ideia e a gente não vai desenvolver nada sem suporte ciência ciência por si só ela é bastante cara entre aços não é cara porque o retorno que se obtém é fora de qualquer cálculo fácil de fazer mas assim fazer ciência desse nível não é muito barato então a gente precisa muito dessa abertura essa habilidade para negociar com o público com o privado montar estratégias buscar parceiros é uma coisa que não é fácil porque aqui a gente tem muito a gente por mais que as pessoas ainda falam poxa a importância da ciência ok a importância da ciência mas nós tivemos o exemplo do zika vírus em que depois que a poeira baixou todo mundo esqueceu entende? é verdade tem coisas que a gente precisa entender que ciência tecnologia inovação não é imediato mas assim tem que ser permanente tem que ser estável caso contrário a gente vai viver isso por várias gerações é o desafio da comunicação é fundamental nesse aspecto da vacinação porque existe já uma campanha contra a vacinação que já vem lá dos Estados Unidos já há algum tempo Jamal eu preciso chamar o Frank mas antes quero que você responda rapidamente uma mensagem que eu recebi aqui lembrando que eu tenho que falar sobre um grupo de pessoas no interior recebeu se vacinar contra a gripe receberam a vacina contra o coronavírus inclusive crianças eu queria uma análise sua o resultado disso é aquele processo de desinformação que existe dentro dos profissionais de saúde o que aconteceu é surpreendente que no meio disso tudo a gente tem esse tipo de situação para dizer o mínimo as salas de vacina no país elas são extremamente bem organizadas elas são treinadas não é um negocinho que o Gustavo chama bastante atenção em relação a ciência que precisa de recurso financeiro para uma sala de vacina você precisa além do recurso financeiro que tem uma rede de frio que é posta nisso tem o profissional que precisa ser bem treinado então nesses casos específicos que felizmente eles são exceção eles não são a regra a minha impressão nesse momento é que do mesmo jeito que houve em relação a vacina da AstraZeneca o erro vacinal com uma dose que não estava prevista veja isso aconteceu no Reino Unido então erro desculpe interrompê-lo aconteceu agora o Canadá proibiu essa AstraZeneca agora recentemente nesses dias aqui agora também eu ia te perguntar isso parou já proibiu AstraZeneca está sendo proibida no Canadá também mas além desse fenômeno o que eu quero chamar atenção é que a ciência também aproveita o erro para contrapor para gerar uma informação ainda que tenha sido um erro ele não é um mal em si porque ele parte do pressuposto que aquilo foi uma ação humana inadequada então vamos ver até onde essa ação humana inadequada pode reverter ou em benefício ou em prejuízo daquela determinada população então o que eu vejo nesse momento e para isso também a gente precisa chamar atenção por conta da vigilância epidemiológica quer dizer esse sistema é capaz de identificar o erro e é capaz de estabelecer estratégia de acompanhamento então ele não é um fenômeno que está solto no ar a minha impressão é que o que a gente vai conseguir gerar de informação é ok esse erro traz benefício ou traz prejuízo para essa população uma vez estabelecida essa resposta a gente pode tomar uma determinada ação se é um prejuízo obviamente isso é muito ruim para aquele que foi atingido e aí o estado tem que compensar esse erro no caso das crianças que receberam essa vacinação receberam agora elas não estavam naquele grupo e o Gustavo pode até fazer um comentário sobre isso elas não estavam no grupo pesquisado eram simais para idosos para adultos e elas receberam o que pode acontecer com essas crianças em tese nada porque como a plataforma é de vírus inativo e a vacina de gripe por exemplo é a mesma plataforma não tem diferença em tese nada qual é o problema aqui o problema é que os ensaios clínicos de fase 3 disponíveis e publicados não contemplam essa população então do ponto de vista da ciência se a gente está falando que a medicina precisa a ciência tem que estar baseada em evidência é disso que a gente está falando só que aqui aconteceu um equívoco então eu me reportei a vacina da Oxford por exemplo porque houve um erro no ensaio de fase 3 que acabou sendo benéfico colocar isso entre aspas porque deu uma resposta então no caso aqui o que é surpreendente por isso a vacina não estava desenhada para aplicar em criança então quando você pega o frasco isso é o chama segurança do paciente é um processo que é uma atitude uma atividade que todos nós na saúde temos que fazer você pega o frasco você olha o que está escrito por isso tem cores diferentes exceto os de HIV AIDS que o estado fez tudo da mesma cor o que é um grande risco mas você tem que olhar ver o que está escrito e aí você vai aplicar naquela população para a covid essa população estava excluída então a pessoa que fez sequer se deu ao trabalho ainda que tivesse dentro da mesma geladeira não se deu ao trabalho de olhar o que estava fazendo isso é muito grave né mas apesar disso a gente tem que dar resposta foi um erro humano ao longo do programa eu quero conversar com você e com o Gustavo sobre os efeitos colaterais eu interrompi você para falar que o Canadá probiu o astragênico por causa da trombose o número significativo de pessoas que tomaram a vacina estão tendo a voz que é um medo um medo já não generalizado aqui no país mas um receio de se tomar essa vacina aqui porque ela deve ser aplicada aqui também mas antes eu quero colocar você nessa discussão Franklin você tem informações você tem inquérito enfim tem várias coisas para falar a primeira delas é para os nossos e para as nossas ouvintes que nós temos um canal aberto diretamente com todos e todas que queiram fazer perguntas que queiram dar sugestões de pautas críticas e também elogios nós também gostamos de receber elogios de quem nos acompanha o nosso canal aberto é através do WhatsApp e eu peço que vocês anotem o número do nosso WhatsApp prefixo 11 aqui de São Paulo 988512317 vou repetir prefixo 11 aqui de São Paulo 988512317 e nós do Observatório do Terceiro Setor costumamos fazer enquetes para saber para sentir um pouco a temperatura do momento a respeito dos assuntos que nós abordamos nos nossos programas e a nossa enquete de hoje é com relação a essa situação que nós estamos vivendo da Covid-19 nós sabemos que há um atraso na aplicação das vacinas na distribuição das vacinas pelo país inteiro então nossa questão é o governo é responsável pelo aumento dos casos de morte de Covid-19 no Brasil essa foi a pergunta feita na nossa enquete e olha só o resultado 91% disseram que sim contra 9% disseram que o governo não tem nada a ver enfim essas pessoas estão mal informadas não querendo mas enfim estão mal informadas que pelo que a gente vê esse número 91 deveria ser muito maior inclusive é a famosa síndrome da normalidade ou estão achando que estão vivendo na lua ou simplesmente estão desconectados da realidade que nós estamos vivendo e eu queria colocar uma questão tanto para o Gustavo como para o Jamal no início há um ano atrás o que se discutia muito é que a Covid-19 era uma doença nova e que ainda não haviam protocolos de como conduzir como tratar a doença e que isso ia se dar através da vivência do combate essa doença iam se formar esses protocolos isso de uma forma bem leiga vocês são médicos vocês podem esclarecer isso melhor mas enfim que não haviam esses protocolos então a questão que eu coloco hoje um ano depois já existem protocolos mais firmes de combate à doença da Covid-19 ou ainda o fundamental é na prevenção máscara e isolamento social Jamal essa pergunta é super interessante porque de novo eu falei da história da evolução da involução a maior parte dos serviços criou a evolução porque toda doença nova precisa ter um conhecimento construído a gente sai de alguma coisa uma doença viral multissistêmica com uma característica X no caso de Sars-CoV-2 tinha uma característica um pouco mais agressiva os primeiros trabalhos mostravam uma incidência grande em determinadas faixas etárias então o vírus primário tinha aquelas características e à medida que a gente foi construindo conhecimento a gente foi testando várias hipóteses então existe um protocolo para cada fase da doença e aqui é que está o pulo do gato ou a parte que acabou sendo politizada no seu pior sentido que é para cada fase da doença você tem uma determinada abordagem e nenhuma dessas fases existe a história do tratamento precoce e nem do profilático porque não existe doença precoce nem doença profilática e é interessante porque se apropriaram de conceitos que a gente usa com muita frequência em doenças infecciosas emergentes ou endêmicas o que quer que seja para colocar isso no seu pior significado então o que a gente viu a gente viu a recauchutagem de determinadas drogas que depois se mostraram infelizmente ineficazes e mantiveram isso dentro de um cenário de tratamento precoce e aí uma das causas inclusive do aumento de mortalidade dessas populações porque esses protocolos eles são rígidos e eles servem para conduzir você para algum lugar só que bem aplicados você tem resultados melhores mal aplicados os resultados são ruins vou citar um exemplo aqui é uso de corticoide em covid então na síndrome gripal o corticoide é completamente contraindicado não faz sentido você usar não serve para usar e piora inclusive o prognóstico e o que que se faz então porque dá trabalho acompanhar doente com infecção na síndrome gripal você não sabe para que caminho vai porque isso pode corresponder ao primeiro momento da doença e ele pode evoluir porque na clínica na rotina você não consegue avaliar os marcadores a não ser quando você faz o acompanhamento do indivíduo e acompanhamento do indivíduo significa assistência médica durante todo esse percurso o que que os serviços acabaram fazendo de má qualidade diga-se recebe um indivíduo na síndrome gripal prescreve uma medicação que cria uma falsa sensação de segurança incluindo corticoide e aí ele vai tomar isso e ele acaba evoluindo porque o corticoide faz esse tipo de coisa ao passo que se você acompanhar 80% em média dos indivíduos vão manter só a síndrome gripal e 20% vão evoluir para a doença então esse deslocamento da má qualidade da assistência acaba impactando num aumento de morbidade que a doença piora e de mortalidade porque a doença mata então esses protocolos quando mal aplicados de novo para o bem e para o mal a gente cria um protocolo de assistência que o ministério em nenhum momento fez o ministério fez um arremedo criou inclusive um aplicativo de péssima qualidade eu conheço alguns que foram chamados para Manaus e vendem a ideia de que a catástrofe manauara se deveu a variante e não a qualidade da assistência que eles mesmos levaram para lá de novo a história do tratamento precoce e ali é claro o aumento da morbidade e da mortalidade por secundário a aplicação desse tipo de protocolo então a gente construiu onde ele é bem aplicado funciona onde ele é mal aplicado ele funciona para o mal ou seja ali estava a péssima qualidade do atendimento que provocou um aumento de infectados eu quero te ouvir Gustavo a respeito da pergunta do Frank eu acho que não é questão do atendimento mas organizacional planejamento de combate acho que porque essa cadeia do atendimento ele fica meio que individualizado Frank teve algumas colocações que você fez aí Frank inclusive antes dessa pergunta sobre de 90 95% acha que foi do governo da nossa enquete e aí a gente se citou a questão de normalizar mas teve uma questão que o Jamal comentou lá no princípiozinho que foi legitimar números no geral eles não geram empatia tá então por isso que a gente discute muito sobre essa questão da vida e aí isso passa a ter uma normalização o problema se torna ainda maior quando a gente passa a legitimizar por exemplo a partir do momento que você fala 75% vai se infectar você tá legitimando só que tá legitimando uma catástrofe fora do comum porque se você gera 75% de infecção por uma doença que pode que vai matar 2, 3% por um vírus que vai gerar uma doença que pode matar 2, 3% você tá legitimando quase 5 bilhões de mortes que é diferente é uma coisa de você falar normalizar que é terrível números faz a pessoa normalizar números não geram empatia não geram empatia então você normaliza infelizmente outra coisa é você legitimar quando você lança uma ideia desse tipo você legitima e aí afeta diretamente na estratégia de combate na formação por exemplo de comitês por exemplo o Jamal poderia estar em uma equipe de comitês de combate a crise lá desde o princípio ele vem trabalhando desde do início desde estratégias de informação estratégias médicas falando tecnicamente falando então isso infelizmente a gente tá muito desejando nós formamos um comitê agora esse ano com expressão pífio só por questão de mesmo só formou quando o Lula foi tornou-se elegível é com pressão da comunidade internacional e politicamente basicamente política tipo as pessoas começaram a observar tem um cara aí que pode competir porque assim estratégia do governo federal é rivalizar com o PT claro só que não com o Lula só que isso afeta diretamente nosso dia a dia porque as ações que são feitas politicamente afetam por exemplo na organização do combate à pandemia entende porque quando você tem uma estratégia política mal organizada e vem a pública e diz por exemplo 70% vai se infectar você está legitimando o não cuidado individual o não cuidado social aí entra aquela questão que o Jamal comentou e aqueles 30% aí já inclui por exemplo os médicos que têm ações oportunistas porque a gente escutou imagina para mim para o Jamal que a gente é da área científica escutar um médico por exemplo falar que a vacina muda o DNA muda o nosso DNA você tem noção do absurdo que vem para nossa cabeça com aquilo ali e isso é um acompanhamento oportunista de uma ação política entende isso vem aí você olha assim onde nós chegamos ou onde nós erramos porque isso está totalmente vinculado ao combate a pandemia as ações estratégias está relacionado total a montagem política que foi feita e acaba não só normalizando mas legitimando as quais criminaliza a vítima criminaliza a vítima exatamente a gente está normalizando a gente está legitimando as quase meio milhões que infelizmente nós chegaremos de morte e esse é o maior risco muito bem agora nós vamos ouvir a repórter Isabela Alves com as notícias do site do observatório do terceiro setor olá Isabela tudo bem bom dia Joel bom dia Franca e bom dia aos convidados e ouvintes hoje eu trago as notícias de destaque do nosso portal a primeira delas informa que o câncer de mama se tornou o mais comum do mundo segundo a OMS a estimativa é de que tenham ocorrido 2,3 milhões de diagnósticos em 2020 antes o câncer mais comum era o de pulmão outra notícia é sobre uma física que quer resgatar a contribuição de pessoas negras nas ciências exatas o projeto é realizado pela doutoranda em física Caleane Patrícia e pretende estimular jovens a seguirem na área a partir do resgate de referências negras para encerrar nós temos a notícia de que o grupo boticário terá licença remunerada de 4 meses para pais a licença remunerada valerá em caso de nascimento ou adoção de filho de casais hétero ou homoafetivos benefício será oferecido a partir do segundo semestre desse ano essas são as notícias da semana mas para ficar por dentro de outras novidades do Brasil e do mundo basta acessar o nosso portal observatório 3 setor ponto org ponto BR essa foi a repórter Isabela Alves que volta na próxima semana obrigado Isa um abraço até lá siga o observatório do terceiro setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos causas e projetos sociais o instagram é arroba observatório 3 setor e no facebook é facebook.com barra observatório 3 setor nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do youtube do observatório lá também você encontra lives entrevistas e quadros como você sabia e você conhece que mostram os aspectos ignorados da nossa história e refletem sobre a sociedade basta buscar por observatório 3 numeral setor repetindo observatório 3 numeral setor um estudo de pesquisadores da FGV mostrou que 80% dos trabalhadores da saúde do setor público aí envolve você Jamal sentir impactos negativos na saúde mental com a pandemia sendo que apenas 19% buscaram ajuda para lidar com o problema enquanto a pesquisa da Fiocruz indica que as alterações mais comuns no cotidiano dos profissionais foram perturbação do sono 15% irritabilidade e crise de choro 13% incapacidade de relaxar ou estresse 11% dificuldade de concentração 9% e perda de satisfação na carreira ou na tristeza é um momento difícil para os profissionais na área de saúde esse da pandemia Jamal isso é um fenômeno que acontece com as pessoas que tem minimamente uma empatia ao contrário daqueles que não a tem e que obviamente não vão sofrer desse impacto então esse a gente vê isso em outras doenças em que a transmissão inter-humana ocorre eu falei eu venho do HIV AIDS e a gente já viu isso em outros cenários o problema aqui é que se acrescenta uma situação que é o medo porque antes da vacina e aí é muito interessante antes da vacina e eu converso muito porque o meu hospital a gente ele tem uma característica é um hospital de porta aberta na cidade de São Paulo são poucos hospitais de porta aberta que manteve a porta aberta durante a pandemia e mantém essa porta aberta e é um hospital que é predominantemente é SUS obviamente e é voltado para populações menos providas de todas as coisas o que inclui dinheiro então a gente tem uma característica se você não tiver empatia ali não é o seu lugar eu não estou fazendo propaganda dele porque ele nem precisa são 140 anos é um hospital que a cidade de São Paulo construiu então essa história impacta sobre a maneira e nesse cenário antes o medo era de você inclusive levar isso para dentro da sua casa aí vem a vacina aí o medo passa a ser aquele que está na sua casa não poder acessar a vacina no tempo que você acessou olha que louco que é isso né então você pode imaginar o desgaste psíquico dentro de uma experiência humana eu tenho dito isso desde o começo o confinamento é uma das piores experiências humanas se você não tem e o confinamento vivendo essa situação distópica em que o presidente da república insiste no desconfinamento para que as pessoas se contaminem veja que cenário maluco a gente está maluco não na doença psiquiátrica né mas olha que como que você tem que lidar com isso e aí você que tem um papel de difundir informações passa a ser uma reverência que não serve muito bem só serve em alguns momentos quer dizer isso é muito desgastante olha gente a conversa com vocês é muito boa vocês vão voltar outras vezes no nosso programa passou rápido nós temos mais de só 10 minutos de programa mas eu tenho umas informações que eu acho que são importantes que eu vou ler rapidamente e eu pediria para vocês responderem porque eu quero as conclusões finais dos nossos dois convidados veja só Gustavo até março de 2021 o Ministério da Saúde apontava que ao menos 484 mil profissionais da saúde haviam tido confirmada a infecção pelo novo coronavírus desse total 480 morreram são 1,3 mortes por dia ou uma em cada 19 horas contudo o levantamento do Conselho Federal de Medicina e do COFEM o Conselho Federal de Enfermagem indico a subnotificação nos dados do Ministério e aponto para um outro cenário 551 mil médicos e 646 enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem teriam morrido até março por Covid-19 ou seja uma morte a cada 7 horas e meia vale pontuar que até janeiro de 2021 o Brasil respondia por um terço do total de mortes pela Covid-19 entre os profissionais de enfermagem segundo os dados do Conselho Internacional de Enfermagem uma loucura que está essa situação no setor de profissionais da saúde Gustavo eu queria repercutir com você a gênica foi proibida lá no Canadá quando vocês fazem a pesquisa de uma vacina importante como essa que nós estamos sendo vacinados aqui no país os efeitos colaterais são levados em consideração e como isso é feito por favor rápido que eu preciso ainda fazer mais perguntas sempre sempre levar em consideração isso desde os estudos em animais e quando a gente faz a tradução lá para seres humanos naquela fase 1 fase 2 que está com dezenas centenas de pacientes a gente sempre a gente sempre leva isso em consideração porém uma coisa a gente destaca centenas e até milhares quando a gente chega para milhões como o próprio Jamal falou isso é fase 4 tem que ser notificado isso tem que ser passada em informações para a gente analisar de forma precisa e tomar as ações devidas então isso é comum entre aspas acontecer se houver qualquer necessidade não apenas a da AstraZeneca mas por exemplo a da Janssen também teve a parada nos Estados Unidos que usam a mesma tecnologia mesma tecnologia apenas com alvos diferentes um uso adenovírus de macaco outros adenovírus humano e também a mesma tecnologia da Sputnik então de certa forma nós estamos assim observando não está observando o que está acontecendo o que pode causar com essa tecnologia tá mas é algo para se assustar não por exemplo os números vou dar um bem claro os números de documento de coágulos é menor do que por exemplo fumantes pessoas que fumam tem maior índice de documento de coágulo e trombos do que pessoas que foram vacinadas isso quer dizer que a gente tem que descarta essa observação não pelo contrário a gente está observando fazendo comparação com grupos vacinados e não vacinados e fazendo testes para saber se realmente aquilo é cometido pela vacina porque também tem que levar em consideração quais os grupos que vacinados que tiveram esse problema no caso da astragênica é trombose trombose mas quais os grupos que desenvolveram falando individualmente e aí faz análise laboratorial se realmente essas vacinas não só da astragênica como da da Janssen e também precisa observar a da Sputnik porque é a mesma tecnologia qual o caminho biológico que ela pode causar isso Jamal eu quero te ouvir a respeito disso essas informações a respeito dos efeitos colaterais impacta a população que já está fragilizada no momento de isolamento social eu acho que o grande problema é como você faz a comunicação aqui é fundamental que as pessoas tenham clareza na informação então Gustavo chamou atenção eu vou dizer aquela expressão que todo mundo conhece bem não existe almoço grátis tem o primeiro aspecto a vacina contra a febre amarela pode dar doença febre amarela então é a febre amarela vacinal é comum absolutamente então eu não vou tomar vacina de febre amarela porque ela pode dar não você precisa tomar porque a ocorrência disso é 0.00 então ok se sabia disso antes de começar na escala de milhões não a mesma história aqui existe uma relação temporal da emergência de fenômenos embólicos que são esses coágulos com a vacina a relação temporal está estabelecida a relação causal alguns estudos apontam que sim é possível provavelmente está relacionado a esse vetor que também já se sabia disso não é uma novidade completa mas ok então a relação causal está sendo estabelecida agora qual a frequência que é isso que nos interessa porque são vacinas extremamente importantes se a frequência é 0.000 você chamou atenção quem fuma tem maior chance quem viaja de avião tem mais chance ok então tem mais gente tomando vacina tem mais gente voando ou tem mais gente fumando o que a gente precisa alcançar uma vez estabelecido isso o que que nós precisamos fazer para evitar que uma pessoa que toma vacina desenvolva isso porque não é necessariamente uma doença que mata a trombose pode matar obviamente mas você uma vez conhecendo melhor esse cenário você pode inclusive fazer intervenção para não perder completamente e é importante divulgar com responsabilidade todo remédio toda vacina tem seu efeito colateral para a gente fechar o programa Gustavo o que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa da sua participação e o recado que você queria dar para a população principalmente ao ouvinte que nos está nos escutando agora olha o contínuo respeito à vida eu acho que esse é um foco que a gente tem que ter isso vai muito além da covid mas o momento que nós estamos vivendo dando direção para isso então se a gente está passando tanta dificuldade com tanta repulsão por exemplo contra essas benditas atitudes de lockdown e isolamento social vamos então fazer o distanciamento básico juntar com o uso de máscara higiene e aderir fortemente à campanha de vacinação isso vai prevenir a gente de chegar ao isolamento e lockdown inclusive controlar a pandemia o importante é o respeito à vida Frank Valverde verdade acho que as palavras do Gustavo estão perfeitas acho que é isso que nós temos que fazer máscara isolamento campanha para vacina é fundamental Jamal a partir da experiência que você sofreu angústia como todos nós no isolamento social e principalmente você que é um profissional da área de saúde trabalhando no Emílio Ribas a partir da tua experiência pessoal o teu recado final para a população que está angustiada ainda não foi vacinada precisa usar máscara precisa usar álcool toda a proteção necessária enquanto não é vacinada o que você diria para essas pessoas primeiro que mantenha tudo isso que não mude absolutamente nada porque nós já sabemos dessa estratégia que é uma estratégia que funciona há pelo menos um século então mantenha esses cuidados o segundo aspecto é que pressione a pessoa em quem você votou para que rapidamente a gente disponibilize essas vacinas eu estou usando no plural porque até agora a gente só tem duas e só tem duas inclusive a campanha do governo está dizendo em 500 milhões de doses já contratados para 2021 eu vou repetir 500 milhões está na imprensa todos os canais de TV estão mostrando 500 milhões de doses para 2021 sendo que essas duas vacinas que nós temos não chegam a 500 milhões mas nem se chovesse em 2021 então veja não dá para confiar alguém que faz uma propaganda dessa não dá para confiar então pressione a pessoa em quem você votou e por último eu queria aproveitar aqui para que quem está nos assistindo que tenha empatia com quem hoje está passando fome então participe das campanhas de arrecadação o setor cultural por exemplo que parece uma coisa e eu tenho visto isso com muita frequência nas redes sociais esses comunistas não sabem nem o que é comunista mas ok está valendo ficaram uma mano nas tetas do governo e agora não tem o que comer vai lá e pede para fulano beltrano e ciclano que são os artistas que mais aparecem e uma pessoa que faz uma propaganda dessa não tem ideia do que significa o setor cultural eu estou falando desse porque é um setor que foi impactado de uma maneira absurda e que a gente por exemplo está fazendo uma campanha de arrecadação de recursos para técnicos cenográficos camareira um monte de gente que precisa e que moram na maior parte das vezes em situação que são vulneráveis então tenha um pouco de empatia participe das campanhas de arrecadação para vários setores da comunidade que precisam a gente precisa ajudar uma mão segurando a outra não vai deixar ninguém para trás a palavra de ordem é solidariedade no momento grave que passamos por isso o observatório do terceiro setor criou uma página para que você ouvinte você cidadão contribui com as organizações que desenvolvem projetos sociais importantes para participar é só entrar na nossa página observatóriotresetor.org.br o Brasil cidadão está terminando agradeço a presença de Gustavo Cabral imunologista e pesquisador da Universidade de São Paulo a Jamal Suleman médico infectologista do Instituto Ebílio Ribas esse programa foi produzido pela equipe do observatório do terceiro setor na próxima quinta-feira às nove horas acompanho o nosso programa observatório na Brasil atual na pauta do programa o terceiro setor na pandemia não perca nós ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa solidária sustentável e tolerante até o próximo programa ficamos por aqui com o Brasil cidadão um programa do observatório do terceiro setor sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo décadas no em não não A CIDADE NO BRASIL